Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E a gente tá aqui com a roda enfiada debaixo da terra, não sei porquê, olha isso Meu Deus, deixa o likezão aí bolado nesse vídeo galera Porque nós vamos jogar aqui um vai e vem De lá me garampa Meu Deus, me giraram Nossa, valeu rapaziada Vocês são muito delicados Nossa, olha o outro ali Galera, deixa o likezão Olha isso Nossa, olha o carteiro aí de fundo O carteiro tá em primeiro no vai e vem Só na imaginação dele, porque ele tá jogando Fórmula 1 Mano, vai ser o vai e vem Da mega rampa Passei o brother ali Caraca, perdeu hein carteiro Nossa, que vai e vem doido Nossa Mano, grande pra caramba Ah, vou te ferrar Toma Ah, não se ferrou, filho da mãe Mas eu guardei seu nome Olha a galera, gente Gente fina Desviando ali Cadê, cadê, cadê Calma, não era aquele carro não Sei lá Sumiu agora Sumiu Tá, pega Quase cheguei batendo Oi? Qual, o da linha de trem? Caraca, ele ficou grandão também Eu acho que esse aqui vai ficar grande Ficou maneiro? É incrível Eu explodi do nada Uma hora lá Caraca Galera gosta dos vai e vem Mano, eles comentaram aí um dia Falando assim Eu posto uma semana inteira só de vai e vem Fiquei, meu Deus Eu fecho, hein Eu até respondi É a fórmula perfeita Pra galera enjoar E ninguém Querer que eu grave mais Eu falei Que Que é sacanagem Mas quem sabe Não dá louco aí Na produção Ó Ó Lá 24 horas vai e vem Nossa 24 horas vai e vem Meu Deus Cê tá louco Ia ser prova de resistência Prova de resistência Não vai e vem Mano Carteiro já tá viciado No Big Brother aí, galera Claro Mano, não sei se Zebra faz diferença Porque tem muito nitro aqui Próximo BBB O Zebra vai tá lá Próximo BBB Eu vou tá lá Esse carteiro Tem que entrar lá Só pra causar treta, carteiro? Claro Como é que é? Funciona o rolê Não Só arrumar uma arquitetura lá Acabou Arrumar uma treta e acabou? Acabou Tem que chamar um concorrente Tem que chamar um concorrente Aí eu só decidi Qual o concorrente Que aí tá lindo Mano, foi engraçado Esses dias, carteiro Eu gravei uma corrida Que Era feito com o Lipão Aí tipo Eu fui fazer a Mega Rampa Aí eu desci a Mega Rampa Aí eu desci a Mega Rampa Olhando pra trás A galera Nossa Os Yal Stonks Não querendo mostrar concorrência Gastou Rapaziada Não tem essa não Tá ligado? Não tem essa Mas já respondendo Ah, por que você não grava com ele? Eu já chamei pra gravar Galera, mas Ih, olha o treta aí, ó Que treta o quê? Eu já chamei pra gravar Se ele não veio gravar Aí eu não sei Aí eu não sei Tá ligado? Carteiro, tô em segundo Não vai ver Tô recuperando, mano Eu tava em décimo Tô atrás do primeiro Na cola Você acha que eu vou ganhar Ou vou me dar mal? Tô em primeiro agora, hein, carteiro O cara errou Só sei que eu tô Jogando bem pra cacete Que o maluco é viciado Ui Ui Desculpa aí O cara é viciado, galera Tem que respeitar Eu não tô nem batendo em game Porque eu sei que vai dar merda O carteiro tava falando aí Que ele tava jogando Com um campeão mundial De Fórmula 1 E ultrapassou ele Aí ele ficou Ah, não Esse moleque Aí o cara foi e expulsou O carteiro Não é zoeira, não Fala aí, carteiro É verdade É, mano Pô, lá te peguei Quem acompanha a Fórmula 1 Joguei com ele, ó Ó O carteiro tá com Dando pau em piloto Entrou na cagada Que felizão, mano Desgraçado, mano HV Monster HV Monster HV Monster HKV A galera tá Tá na pirraça Caraca, é arriscado Fazer isso Porque às vezes A pessoa quer desviar também Aí vai os dois Pro mesmo lado Mas eu tô em primeira ainda Me ferraram ali Mas eu voltei pra primeira Tem muito nitro Nesse Pai Vem Nossa Pai da merda ali Nossa Eu não peguei o slowdown Mas foi uma bela descoberta Descobri que não tem slowdown No cantinho Não, não, não Ó os caras sedentos Pra me acertar Ela até se ferrou Burrão Vem, vem, vem 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 Ué Cadê o cara do Coisa Ah, ele tá na rua lá, mano Ah, que vacilão Agora vocês vão ver Deixa eu ver Ah, o cara tá vindo ali Olha a vingança Desviou Filho da mãe Eu vou atacar Todos agora Tem um monte de bicuda ali Ninguém vai passar Nossa Nossa, nossa, nossa Carteira Vem, vem, vem Vem, cara Pô, mano Eu odeio isso, cara Eu odeio o que? Eu odeio no meio do vídeo Vambora Pô, mano Tipo assim A Fórmula 1 Bota umas punições Assim quando tá rígida Tá punição rígida Que tipo assim Nada a ver, mano Nada a ver Só porque eu cortei um pouquinho A grama lá Eu tive que devolver a posição Cacete, mano Da onde apareceu aquele Formiga Que me atrapalhou Ah, é o cara Que tá em segundo Nossa Já comecei a me ferrar Carteiro Tá dando bom A macumba Por que que tá Spawnando de ré? Pelo canto mesmo Nossa Moleque Véi Cacete Todo mundo me ferrando Agora Muito bom Muito bom É isso aí Vou ficar na cola Do Ricardo Rei do Camarote Ferrar os dois Ficar bem Bem no popote Assim, ó Só Só trolando Tentar não pegar O slowdown Se eu conseguir enxergar Vai ter um ali, ó Ih Alguém se ferrou Mas eu acho que bugou A posição Uhul Passei por cima Do rampa Não vem que não tem É o karma instantâneo Na galera Que fala Caraca, carteiro Ferrei o maluco Você acredita Que eu me ferrei, mano? Na cara do gol Fiquei chateado Agora Chateado Demais Ah, me ferrei Não, eu Caí da plataforma Eu ferrei O cara Que tava em primeiro E caí da plataforma Mas relaxa Eu tenho uma vantagem Se bem que Faltam muitos Checkpoints Pra acabar a corrida Oh meu Deus Nossa, mano De novo Me ferrei, mano Não sai mais Esse checkpoint Eu vou ferrar Quem tá em primeiro Porque quando eu tô em primeiro Ficam me ferrando Sortudo do cacete Passou Passou mesmo Só eu Tô tentando ferrar A galera Que tá lá na frente Ah Vamos, rapaziada Vamos começar As trollagens As trollagens Agora é o momento De eu brilhar Ó, não veio Quem que é o animal Que bateu em mim Não sei Só sei que o animal Ali sumiu Sumiu Vem bater de frente Animal É tão burro Ó, mandei o desvio Tô virando mestre Aqui já Não Você não vai passar não Caraca Acho que é esse aí Galera Ó o animal Que? Que? Aconteceu, mano Ai, caramba Vou pegar o slowdown Não peguei Ah, foi bem fraco Quem tá aqui na frente? Kawan Nossa, foi mal Kawan Eu nem vi que tava pegando Seu vácuo Deixa eu passar agora Parar de graça Caraca Esse animal Esse animal Não para de graça Ô, carteiro Tem um animal Aqui que ele não Deixa eu continuar Mano A corrida Qual é, carteiro? Expulsa ele Chato, hein? Deve tá em último ainda Ó, não tá Tá em antepenúltimo Vambora Vambora, rapazada Enquanto o gado Tá fazendo o trabalho Dele Tentei fazer uma piada Mas Deixa quieto Não é piada De Free Fire, não É quase isso Carteiro já foi gado Não é carteiro De Free Fire Eu não Você foi muito macho Não Só porque eu criei um canal Carteiro era gado De Free Fire Quem não teve sua época De Gadice De Free Fire Aí depois foi pro COD Mobile, né carteiro Agora você tá no Fórmula 1 Eu agora tô no Fórmula 1 Caraca Quem não tem suas épocas De viciar em alguns jogos Pô, eu tô viciado Você tá viciado mesmo Carteiro Ele chega pra mim Mano Tô cheirando aqui no Fórmula 1 Nossa Nossa Ih Ele chega assim E fala Mano, você não compra esse jogo Você tem É muito bom Nossa Carteiro Eu não consigo Passar de bicudo Se você me perguntar O porquê Porque um cara Ele Toda hora Vai de frente comigo Toda hora A mesma pessoa E ele tá de bicudo também Tipo Ele não passa Ele não Ele tá lá Coçando o saco Enquanto eu tô aqui Tentando gravar Beleza Valeu É isso aí Eu não Não vou falar nada Eu não disse nomes Tá tão treta de passar Quando chega lá na frente É Eu vim terceiro Eu acho Tipo Tem uma galera aqui comigo Que também não tá passando Ó Vou de boa Vou de boa Vamos ver Quem vai ser o animal da vez Meu Deus O jogo me segurou Piedade Sai Ricardo Vai passar não Boa Isso aí Bateu de novo Em mim Quantos minutos que eu já tô aqui galera Eu não vou cortar esse vídeo não É sério Conta aí Galera Já tô o que? Uns sete minutos Nessa parte? Os caras não deixam eu passar a carteira Tu já me ferrou Então você vai desferrar Calma aí Eu memorizo os nomes Ó Tô chegando sedento Sedento moleque Dá um break aí Pra ver o que acontece Tapei Eu tô na cola Ai Rulou uma batida aqui dentro do túnel Não, 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 não Ai o negócio vai ficar brincando comigo aqui agora Vira 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 Nossa que caminhão bosta mano Canta pneu e vira Sai desse túnel vai Vamos virar o caminhão lá fora Aí o negócio Aí o negócio É me ajudou mas Deu na mesa Deixa eu virar aqui Beleza Galera não vejo a hora de a gente ficar em último mano Porque a gente não passa mais isso aqui Mas tô sentindo que agora vai Ah não, tem rampa vindo Provavelmente ele vai me acertar Não acertou Ah, agora vai dar bom Nossa, eu devia ter passado aquela hora lá manos Ô caramba Caramba carteira Eu passei agora carteira Acho que eu fiquei uns sete minutos nessa parte Caraca Finalmente eu tô com esse caminhão Nem acredito Sai daqui ô vacilão Oi, ó, ó Oi, ó Oi É É um ferrado mesmo né Não passou ainda Ô, o cara parando a corrida dele pra me atrapalhar a carteira Caraca Mano, você é ruinzinho, véi Você é ruinzinho Não, tô pistola não Tá sim Tô sendo desumilde Ah, mas tá Tô sendo desumilde Ó Galera Eu vou ficar sem parar Passando toda vez do lado desse cara Beleza? Tipo Eu quero que ele Que ele continue fazendo isso Isso aí Continua, continua Continua Restaure aí Cadê você? Chega aí, chega aí Chega aí Isso aí Vai, continua Me empurra Vai Continua Isso Vem cá, vem Cachorrinho Vem Ah, mano Tem que ficar jogando a ração, véi Pra ele ir atrás Ó, o cara ali parece que já parou Agora nós temos um novo mascote aqui, galera Um novo gandula Vamos chamar assim Gandula Nossa senhora Aqui eu me ferrei, legal Caraca, carteira Chamar essa galera de gandula Deixa eu ver Ó, eu vou passar assim No gandula Ihhh Gandula ficou só chupando o dedo Calma, calma Eu vou mandar uma mensagem Eu vou falar É, vem Totó Vem Totó, vem Aparecendo aqueles cachorros que correm atrás de moto Tá ligado, galera De moto De carro Tem uns cachorros que é doidão Eita Não vamos comparar Os doguinhos Né Os doguinhos são Muito melhores que os humanos Vamos subir Ai, cara, mano Não era pra eu ter pego isso aqui Ai Caramba, que bosta, mano Vou dar uma roubada Não vou pegar esses slowdown aí não Porque Tô pegando esses slowdown aí Só tô me ferrando É melhor eu flutuar por cima da galera Mandaram mensagem Ah, não é nada demais Eu fiz aqui Que era os gandula Putaço da vida Ai, meu Deus Qual é a rir do camarote? Bebeu demais Ah, carteira Tu devia tá aqui, mano Pra ser rir dos gandula Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não Ele já passou o slowdown Ui Ah, não tem ninguém Dá feio de boa agora Beleza Uh É Tinha gente que tava De gandula aí No começo do mapa Agora tá de boa É, apareceram novos gandulas aí Pra perrear nossa vida Já bolado Quê? Bora Bolado Vem, 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 vem Caraca, filho da mãe Me acertou mesmo, véi Desgraçado Gandula desgraçado, véi Tomara que você se ferre Mano, tomara que caia um raio No poste da sua internet E você fique um mês sem internet Nessa quarentena Nossa Caraca É, ele se ferrou Nossa, galera Deixa eu ver Tomar muito cuidado Tem um bicudo na minha frente Tá pego O cara tá brabo Mano, o gandula tá vindo, véi Ih, não deu tempo, né Vacilão Ah, galera Eu acho que ele resetou Só pra me atrapalhar Ele resetou Você acredita, carteira? Olha lá, olha lá Vindo que nem um cachorrinho Haha Calma aí, calma aí Não, não, não Deixa eu mandar um chupa Vou mandar aqui, ó Chupa Ah, já é um like garantido no vídeo Ah, tá Tá verificando as palavras, mano Ah, trollou, Rockstar Caraca Galera, ó Tá em último lugar ali É o típico Ó Ó Ó, ó, ó Ó Ó Mano Eu não vou fazer nada Eu só quero que Quem tem Playstation Olha aqui, ó A PSN tá ali, ó É o último lugar ali, ó Décimo terceiro Beleza? Eu não vou falar nada Mas quem tem PSN aí, ó Pode fazer uma amizade Pode fazer uma amizade Eu não vou ali, não vou fazer nada Deixa, deixa Caraca É isso que acontece Ganhar o Playstation Na roleta do Yud Playstation Ai, caramba Nossa Tá, pega Segura essa mitada Nossa Senhora Mandei no Drift Tá, pega De novo Mandei no Drift Respeita Carteira Aqui é DK Oi Beleza Ah, molecote Sai rampa Nossa Ah, nem deu pra mandar o chupa pro cara, mano Que cheat Carteira É, tá procurando palavras de baixo calão Pô, Playstation É só um Um chup chup Pirulito É, nada de mais Calma aí Eu quero fazer as ondas De não atrapalhar mais ninguém Tô nem aí Acabei de jogar merda no ventilador Nossa Nossa Último checkpoint Depois da sua alegria Calma, eu preciso vir aqui no meio Toma Ai Caraca, galera Me sujei de merda, mano Ah, carteira Ah, carteira Caramba Bora, galera Tu não vai passar, não Toma Ainda ficou Ele resetou, mano Cês viram? Que cuzão, mano Caraca Nossa, a carteira Ai, que triste Ficou Lá de baixo Só olhando Olha, ele resetou de novo Que dó, galera Ó, ó, ó Ai Sai, cachorro Nossa Só o primeiro lugar Acabou Ó, ó Ai Eu quase mandei o flip ali E ficar com as rodas Certinha pra cima Puxa, agora que isso aqui Ferrou, mano Vai, 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 vai Cara, você quer ser gandula Também, ô cacete? Manda um currículo ali Caramba, carteira Ô, vou te contratar aí Pra ser É Pra ser meu assessor aqui Pra você contratar os gandula Suave Suave? Suave Ah, peguei o slowdown Galera, esse vídeo só vai fechar com chave de ouro Com isso aqui, ó Calma aí Bom Eu tô com um botão aqui É um botãozinho do capeta Tá pronto aqui, mano Esse cara só tem mais uma chance Mais uma chance Ó, ele tem mais uma chance de me provar Que um outro cara me enverrou sem querer Calma aí, ele tá ali, ó Ele tá só resetando Só mais uma chance, hein Aê, vambora Tranquilo Eu acho que ele viu apertando start Aí ele ficou como? Em choque Mas dessa vez eu vou fingir Vou me dar de inocente aqui Eu vou fingir Opa O slowdown me freou aqui Ó, o slowdown me freou Ah, que merda Vamos, meu amigo Me prove que você está arrependido Me prove que você está arrependido Nossa, galera Olha como ele está arrependido Deixa eu... Vamos deixar ele se arrepender Calma Fico olhando ele no cantinho Vamos ver se ele tá arrependido Ah, acho que ele saiu, galera Acho que ele se arrependeu Ah, que coitado, né Coitado, né, carteira Nossa, galera Que dó Que dó Eu tô com dó, carteira Tô com muita dó, carteira Ó o caminhão dele aqui, galera Aqui jaz Primeiro gandula Olha ali, tricha Olha ali Olha lá, sofrendo Tá com vergonha da vida dele Olha Ó Tampando o rosto Tá com vergonha Complicado Complicado Essas pessoas Vamos rir pra não chorar, né, galera Meu Deus Rapaziada Eu zoei pra caramba Por que vocês viram ali Vocês viram ali A situação Eu já Já não tô me importando Aí eu tô zoando aqui mesmo Na corrida Tô nem aí O cara Ele tava pedindo Por isso As únicas partes As únicas partes que eu vou dar corte É na parte que eu tava esperando ali O maluco Beleza Belezura Vamos finalizar aqui a corrida Calma Eu vou ficar aqui Meio de cantinho Pra gente não pegar o slowdown Aê Bravo A galera tá esperando, ó Ó Essa galera aqui Inclusive esperando HKV Monster Tu deu de gandula Uma hora Vamos dar a cena, galera Pronto Roubei a posição do HPV Monster Nossa, eu tô me assistindo Um deus do GTA Galera, tamo junto Espero que vocês tenham curtido Vai ver Aqui foi zoeira Do caramba É O cara Ele tava chato, mano Nossa Chato pra cacete Cansou, mano Eu não sei como uma pessoa Tô falando sério agora Eu não sei como uma pessoa Consegue ficar assim Tipo ali, ó Batendo na mesma tecla Tá ligado Nossa senhora Meu Deus Enfim, galera Espero que vocês tenham curtido Desculpem qualquer coisa Levem na zoeira aí O vídeo Porque vocês viram ali Que a galera tava zoando também, né Então Tava todo mundo zoando Tamo junto Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Fui